O tomate a 2,49 o quilo atraiu o Sérgio. Ele está aproveitando porque com a chegada da chuva, a próxima safra já vem com preço alto. Você já compra com preço melhor as coisas que ninguém é em promoção, né? E as outras coisas que estão mais caras você passa por semana seguinte. Os clientes estão escorregando de algumas verduras, como o quiabo. Na sexta, o Lucas, que tem um verdurão, comprou a caixa de 20 quilos a 100 reais. Na segunda, pagou 200. Está tendo chuva muito extensa nos interiores de Goiás. E o quiabo só vem daqui do interior. Então, às vezes, uma população colhe e a outra não. Aí chega na Seasa, o volume de pessoa para comprar é muito e o volume de quiabo é pouco. Então, o pessoal, queira ou não, dá uma subida no quiabo. Chuchu e vagem também estão em disparada. Abobrinha e giló estão com preços amargos. O calor estragou o desenvolvimento deles. As folhagens são as que mais sofrem com os efeitos climáticos. Um grande exemplo é a alface. Sobre preço, nós já temos um exemplo motivado pelo calor. Na época do plantio, dessa alface, que chega agora nos verdurões, os pés não se desenvolveram. Com isso, o preço, quatro pés custavam R$ 8,00, agora estão a R$ 15,00. E a tendência é de aumento, porque a alface também não gosta de chuva. Uma boa dica é priorizar o consumo de frutas. A laranja está com preço em queda, assim como o limão e a melancia. A gente tem a cebola, o tomate, tem o abacaxi, tem as frutas que vêm de fora também, que estão em um preço muito bom. A gente tem que estar substituindo, né? O Josué, gerente da divisão técnica da SEASA, destaca a entrada do período de instabilidade nos preços. Nesta semana, principalmente as raízes, são boas opções de compra. Ainda temos muitas opções de produtos baratos, igual a cenoura, a beterraba, a cebola. Enfim, as raízes e tubérculos ainda estão com preços bastante em conta ainda. Música 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 Música